Uma notícia maravilhosa. Tava fazendo um bochecho até que escutei um Cala a boca, Diego! No desespero, acabei engolindo, mas já saí correndo bêbado de enxaguante. Certa vez, anunciei a triste notícia que Simone, minha vizinha do bloco P403, tinha se separado do seu marido, Eduardo. Fiquei mal, porque as brigas desse casal eram o entretenimento da minha quarentena. Acabou que dividiram o apartamento. Ela ficou com o lado de dentro, ele ficou com o lado de fora. Mas a notícia maravilhosa é que Simone já arranjou um novo namorado e ele é mil vezes pior que Eduardo. Agora, as brigas da vizinha estão em outro patamar. Só na primeira briga, eu já soube tudo de Diego. Sabia onde ele trabalhava, porque ela falou mal do trabalho dele. Sabia quem eram os amigos, porque ela falou mal dos amigos dele. Sabia qual era o carro, porque ela falou mal do carro dele. Sabia até quem era a dona Silvana, mãe dele, porque ela destruiu a dona Silvana. A briga começou depois do almoço, mas rendeu o assunto até sete da noite. Foram sete horas de puro entretenimento, sem intervalo comercial. Porque, meu irmão, a mulher não parou pra beber um copo d'água, bro. Parecia prova de resistência do BBB. Sete horas direto de pura treta. Essa vizinha da barraqueira não, ela é atleta. Eu não me meto na vida da vizinha. É a vida da vizinha que se mete na minha. Meu irmão, se a briga tá tão alta que o som chegou no meu quarto, tá no meu território, é minha propriedade também. Briga boa dá vontade de aplaudir, agradecer o momento. Você dorme até mais leve depois de um bom barraco na tua vizinhança. Quando Simone terminou o casamento, ela botava música alta, com tanta sofrência, com tanta música triste, que até eu fiquei com saudade do ex dela. O dia que eu paguei pra apanhar, cheguei no brinquedo labirinto do terror e já tinha um alienígena na porta. Fui na bilheteria vazia. Opa, quero ingresso. Tem alguém aí? O alienígena lá da porta falou assim. Tem ninguém aí, não? Ô, Thiago! Tirou a cabeça de alien e falou assim. Thiago deve estar no almoço, mas vai ser comigo mesmo. Ó, meia vinte e inteira quarenta. Que é qual? Ali pra mim já quebrou o clima, já saiu da vibe, já cortou a magia. Como é que eu vou entrar e vou me assustar com o ET que acabou de me dar o troco? Paguei, ele perguntou com emoção ou sem emoção? Eu falei assim, com muita emoção. Você me bote emoção. O ingresso já era caro, já tinha visto a força DCT. Queria emoção até o último centavo. Ela é, brother, capricha. Entrei com uma amiga, tinha parte 1, 2 e 3. Passamos pela parte 1, apareceu um mascarado e... Deu um susto. Esperava mais. Chegou na 2, apareceu outro mascarado e... Virei pra minha amiga e falei assim, mesma coisa da fase 1, gente. Mesma coisa, o que muda da fase 1 pra fazer? Até agora no vídeo faz... Ai! Mascarado pegou um macarrão de piscina e tá nas minhas costas. Minha amiga disse, é isso que muda. E pra não dar pra fase 3? Se na fase 1 deram um susto, na 2, porrada. Na 3 vão receber o quê? Com as pingadas? Do que chegou na fase 3, o mascarado veio com o macarrão. Eu segurei, protegi. Pra se tá vendo, isso aqui é pra você aprender, nunca mais se... Ai! Na 3, são vários mascarados. Apanhei dos pés a cabeça. Foi porrada em plano baixo, médio, alto. Se morresse ali, levava porrada até no plano espiritual. Dizem que esse brinquedo foi evoluindo. Hoje tem até série na Netflix. Chamam de Round 6. Se tu entrar num desse e oferecer uma batatinha frita, tu corre. A vida ensina, mas às vezes, ó, é na base da porrada. Ai, minhas costas. O que toda mãe tem em comum. Pesquisas apontam que toda mãe desenvolve uma habilidade especial em contato com um objeto específico. O chinelo. Minha mãe com chinelo na mão vira professora de português. Ela dava a chinelada separando sílabas. Eu já falei que não é pra você fazer isso. Era tanta surra que minha bunda ficava com uma tatuagem com o número do chinelo. Meio de em Brasil, 36, 37. Só conhece a expressão ironia do destino quem já ganhou um chinelo de aniversário da mãe sabendo que na semana seguinte ela ia te dar uma surra com teu próprio presente. Só quem já levou chinelada e falou. Não doeu? Sabe o que é andar no vale da morte. Isso eu chamo do quê? Ingratidão. Minha mãe não sabe a quantidade de chinelo que eu já desvirei pela casa inteira pra salvar a vida dela? Chinelo de mãe vem com um GPS embutido. Calcular rota, destino, fuça do meu filho. Meu irmão, do nada começa um tiroteio de Havaiana. Certa vez eu perguntei, mãe, você fez curso? Ela falou assim, curso do quê? Eu falei, curso de dar chinelada nos outros. Levei uma chinelada. Foi tão forte que eu pensei. É, essa fez curso sim. Fez curso e foi aluna nota 10. Um dos maiores perigos da minha vida. Tava no bosque da barra com a minha amiga Verônica e resolvemos nadar num lago que tinha lá. Ela mergulhou e eu fiquei mais na beira. Chegou uma mulher calmíssima pra mim e falou assim. Menino, cuidado que tem jacaré aí, tá bom? Cuidado, jacaré, hein? Toma cuidado. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Só pegar a toalha ali que eu já tô... O quê? Jacaré! Meu irmão, saí nadando desesperado. Cada abraçada que eu dava era um louvor que eu cantava. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ó Jesus Cristo. Cheguei na beira e gritei assim. Verônica, jacaré! E a Verônica falou. Jacaré? I don't know jacaré. Jacaré? Que isso? Verônica era intercambista. Tava há três meses no Brasil. Americana. Não sabia o que era jacaré em português. E eu no desespero esqueci como era jacaré em inglês. Falei assim, Verônica, morder você sabe o que que é, né? Morrer você também sabe. Então junta as duas coisas. Se morder, morreu. Jacaré! Em português falava assim, é Verônica, jacaré? É... Jacarillo? É... Jacaré! Se fosse hoje falava assim, lacoste, Verônica, lacoste. Dei um Google, gritei assim, Verônica! Olha, ligaito! A Verônica fez isso aqui. Ela saiu e nunca mais esqueceu o que é que é jacaré. O inimigo da calma. Fui fazer meditação, queria ficar tão calma que se eu tomasse um calmante eu andava de ré. Botei um som de cachoeira no YouTube. Vem logo, paz interior, que eu tô cheio de coisa pra fazer. Queima de estoque no mercado, pressão. Coxa com sobrecoxa, quilo, nove e noventa e nove. Papeitou a cem quilo, quarenta e nove e noventa e nove. Respira, inspira, tô pensando em nada. Menino, carne tá cara. Respira, inspira, tô pensando em nada. Quarenta reais o quilo. Respira, inspira, tô pensando em nada. Ah, era vegetariana, velho. Fiquei tão estressado que se eu fizesse caminhada pra acalmar, eu pararia na fronteira da Argentina. Tem mais estoque no mercado, pressão, ó. Vos tipo A, branco, cartela, trinta, unidade. E pra manter sua paciência em dia, você precisa... Os piores cinco segundos da minha vida. Tava na casa de uma amiga e escutei. Tem um homem armado na cozinha. Pronto, aí da cintura pra baixo, ó. Não sentia mais nada, perdi o movimento das pernas. A metade, cinquenta por cento do meu corpo, já tava inutilizado. Fui escorregando pelo sofá pra achar os meus óculos. Até porque se fosse pra morrer, eu queria ver quem é que tava matando. Fofoqueiro até na morte quer tá bem informado. A gente faz a passagem? Faz. Mas faz com a fofoca em dia. E o colega continuou. E é fuzil. Pronto, aí da cintura pra cima também não sentia mais nada. Aí joguei na mão de Deus e bota pra subir. Metade pra baixo já era, metade pra cima já era. Cem por cento do meu corpo tava inutilizado. Virei um vegetal. Se batesse um sol em mim, eu faria uma fotossíntese. Quando a casa inteira levantou desesperada, a criança falou. Calma, gente. Tô jogando online aqui, é o jogo. Só não dei na cara dele, porque meu corpo ainda tava recuperando o movimento. Persecção no assalto. Tava 10 da noite no ponto do ônibus. Vi um cara apontando pra mim, chamando o outro. 10 da noite o cara te aponta, chama o outro. E tu vai esperar receber o quê? Um abraço coletivo? E aí que fica pior. Meu primeiro movimento foi o movimento do sinal da cruz. Faz-se Jesus. Opa, tudo bem, querido? É, tá, deu aqui. Eu vou precisar de uma ajuda aqui agora, mas tem que ser rapidinho, hein? É bênção relâmpago. Meu ônibus tava passando, fiz sinal. E fica pior. No que eu fui entrando pela porta da frente, agora o foco do assalto mudou. Era o ônibus. Já tavam forçando pra entrar pela porta de trás, fechada. Faz-se Jesus. Ô, querido, desculpa. Eu queria apressar o senhor, não. Mas dá tempo ainda, hein? Fiquei segurando a porta da frente, queria ver se eles iam entrar pra eu sair, se eles iam sair pra eu entrar. Imagina, fugir do assalto, pegando o mesmo ônibus com o assaltante. Ladrão ia chegar. Carma veio, hein? Você de novo. Ele faz o destino dele. Passa o celular. E fica pior. E não é que um bandido conseguiu entrar e o outro ficou do lado de fora. Se entrar, o bicho pega. Se sair, o bicho come. Não fiz isso, mas eu tava quase. Querido, ô, assaltante. Vem cá, querido. Leva, leva, pode levar. Ó, pega, pega. Vamos utilizar esse processo aqui, né? Pega, leva, pode levar. Imagina, moço, eu entrego pra qual dos dois? Olha, conta com o bandido ali pra mim. Oi, bandido? É, esqueceu o fone aqui, ó. Jesus intercedeu, o cara de dentro saiu. O motorista, zup, te acelerou. Escapamos e eu fui cantando. Jesus és meu amigo. Jesus és meu irmão.